Seguro o Auto Use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Fábio. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Fala, galera! Como é que vocês estão? Sim, é a segunda vez na semana que estou aqui gravando um GPS 10 pra vocês. Como de costume, já deixo aqui antes do meu vídeo o meu grande agradecimento pra você que tá aí do outro lado da tela, olhando pro seu tablet, pro seu celular, pro seu computador ou até mesmo pra sua televisão, né? Então, muito obrigada por sua visualização, muito obrigada pra você que deu play e tá aí tirando um tempinho do seu dia pra me assistir, pra ver o que eu falo aqui nesse vídeo. E bom, na gravação de hoje, eu pensei bastante num tema pra falar aqui pra vocês. E eu achei um assunto bem legal aqui pra gente debater. A gente sabe que no esporte a motor existem nomes que fizeram história em tantas categorias, né? Seja na Fórmula 1, seja na Indy, seja na MotoGP, até mesmo na Stock Car, seja no TEMIS, seja no Mundial de Endurance, enfim. Toda categoria tem aí os seus pilotos que entraram pra história, que se tornaram grandes nomes e grandes referências dentro e fora das pistas. E bom, às vezes já é bastante difícil a gente comparar os seus adversários, os pilotos que chegaram depois e comparar, né, com essas grandes lendas do esporte a motor. E quando a comparação vem dentro de casa, vem dentro da família? Existem alguns sobrenomes aí que são difíceis de serem carregados e que só de você levar eles pra dentro de um carro, pra cima de uma moto, já agrega aí grande pressão. E bom, no vídeo de hoje eu escolhi particularmente três, uma da MotoGP, um da Indy e um da Fórmula 1, pra falar de grandes nomes, grandes sobrenomes, na verdade, que os seus sucessores não estão conseguindo carregar, não estão conseguindo levar muito bem aí o legado, um sobrenome de peso difícil de se sustentar. Bom, o primeiro, eu acho que não é muito difícil de adivinhar, que é o Marks, o Mark que tá aí lavando, né, varrendo tudo na MotoGP, enquanto o irmão mais novo dele, o Alex, apesar de ter acabado de ser campeão da Moto2, não tá no mesmo nível do irmão e isso é bastante difícil. O Alex, ele já tá aí há oito anos no Mundial de MotoVelocidade e tem dois títulos, um na Moto3 e um na Moto2. Enquanto isso, no mesmo período que o Marks esteve na categoria, né, estava na categoria, oito campeonatos, ele já tinha quatro títulos, um na 125 cilindradas e uma na Moto2 e dois na MotoGP, sendo que ele já tinha também uma segunda colocação na Moto2 e já tinha também um terceiro lugar na MotoGP. Então, assim, não dá pra negar que o caminho do Marks já estava aí muito mais pavimentado. Se a gente for aí comparar número de vitórias, tudo bem que o Alex tem menos largadas que o irmão, mas em 132 corridas ele tem 12 triunfos, enquanto o Mark, hoje, com 204, já soma aí 81 lugares mais altos do pódio, degraus mais altos do pódio. Então, assim, o Alex, ele pode aí, em breve, subir pra MotoGP e vai ficar uma situação bastante estranha da gente observar, né, porque comparar os dois irmãos vai ser uma coisa bem difícil. O Mark já deixou claro que falou que ele não é o irmão D, ele é o Alex, né, mas por carregar esse sobrenome, é difícil não fazer a comparação. Mas, bem, agora, passando pra Indy, eu separei aqui o nome de uma verdadeira lenda, que foi o Mario Andretti, que competiu bastante tempo atrás, né, e fez história. Vamos combinar que ele não fez história só na Indy, né, não fez história só na categoria norte-americana, mas como também fez história na Fórmula 1, correndo em grandes equipes como Lotus, Williams, Ferrari, e sendo campeão, né, na categoria, também foi campeão na Indy, conseguiu uma vitória na Indy 500, conseguiu terminar em segundo já nas 24 horas de Le Mans, tem vitória também nas 500 milhas de Daytona, uma das principais provas também mais icônicas da NASCAR. Então, assim, o Mario Andretti, ele é um grande nome do automobilismo mundial. Gente, desculpa se vocês estarem ouvindo algum barulho aqui agora, porque começou a chover terrivelmente aqui em São Paulo, né, como que a gente pode prever essas coisas? Peço perdão. Mas, bem, continuando o meu vídeo, Mario Andretti, ele é um grande nome, ele continua sendo uma lenda do esporte a motor, que ele se impôs, né, em tantas diferentes categorias, teve êxito aí por onde passou. Enquanto isso, hoje em dia, a gente vê o neto dele, né, o Marco Andretti, correndo na Indy, e vamos combinar que ele não tem nada perto do sucesso do avô, né? Enquanto o Mario fez aí um verdadeiro show em tudo que ele correu, em tudo que ele passou. O Marco tem duas vitórias e 12 pódios na categoria norte-americana, tem um quinto lugar como o melhor resultado numa classificação de um campeonato, e o melhor resultado que ele conseguiu numa Indy 500 foi um segundo lugar. E assim, ele só corre na Indy porque ele tá no time da família, né, ele corre na Andretti, então assim, ele não teria resultados que justificassem tanto assim ele continuar no grid, mas como ele tá na equipe da família, né, ele segue aí correndo, dividindo pista com grandes nomes como Scott Dixon, Alexander Rossi e Joseph Newgarden. Mas bem, né, é outro nome bastante difícil. E o último, mas não menos importante, passando pra Fórmula 1, eu acho que vocês já sabem de quem eu vou falar, não poderia ser nenhum outro que não fosse, Michael Schumacher. Schumacher que também se colocou como o maior da história da categoria, tem aí 7 títulos, 91 vitórias, diversos recordes, tudo bem que agora o Hamilton chegou e tá batendo aí os tantos recordes do alemão, mas ele foi que mais brilhou na categoria, que mais conseguiu bons resultados até hoje, ele que tem o recorde de 5 títulos consecutivos naquela época de ouro da Ferrari. Então, assim, carregar o nome Schumacher não é uma tarefa fácil. E teve uma época que a gente teve dois Schumachers na Fórmula 1, que, além do Michael, a gente tinha também o Ralph, irmão do heptacampeão, e que não teve nem uma sombra, não fez nem cócegas perto dos números que teve o irmão dele. O Ralph tem dois quartos lugares na classificação como melhores resultados, e pra não falar que ele nunca teve êxito em lugar nenhum, ele ainda conseguiu subir duas vezes no pódio, no DTM, de uma segunda colocação e uma terceira colocação. Mas, assim, nem se compara com o que o irmão dele fez na Fórmula 1, que foi conquistar sete títulos, ainda ser um ícone da categoria, levar tanta torcida. A gente que sabe, né, que o Michael tá nessa situação bastante triste, mas ele ainda é visto como o grande nome da categoria. E, bom, tem tantos outros que a gente pode citar, né, de Joss Verstappen e Max Verstappen, Kek Rosberg e Nico Rosberg, tem a família Kek. Então, assim, são muitos os exemplos que a gente tem no esporte a motor mundial, de pessoas que, às vezes, têm que lidar com essa pressão de não basta conseguir resultados, ainda tem que levar um sobrenome de peso da família. E aí, gente, que outros sobrenomes você acha que não conseguiram fazer muito frente ou que, pelo contrário, fizeram mais bonito que os seus antecessores? Deixa aqui nos comentários, eu quero ler tudo e vamos aí debater. Valeu, pessoal, e até a próxima!